E o que você fez? Lembra que eu olhava pra mó, falava, sai disso não é pra você Agora olha pra mó, bicha tá querendo andar junto que eu sei Quando é melhor desistir, você não vai surfar na minha way Quando é melhor desistir, você não vai surfar na minha way E o que você fez? Lembra que eu olhava pra mó e falava, sai disso não é pra você Agora olha pra mó, bicha tá querendo andar junto que eu sei Quando é melhor desistir, você não vai surfar na minha way Quando é melhor desistir, você não vai surfar na minha way Vou lá no bombeck, fumando e bombeck no som Hoje é dia de ficar relax, tô fazendo um try Pega que ela mexe no tom Olha o tanto de coisa que acontece Hoje em dia a coerinha tá normal Meu salário, eu só tiro do paypal Tentei tal, mas me dei mal Foda-se o padrão, minha vida é marginal Minha movimenta e o reach no final Eles reconhecem quem passa no teste Se nós joga as cartas, eu sei que eles investem Escola é esquina, a casa ou na leste Aquelas coisas que não tiram Cheque, rap, paga no minhas conta De pé sem pensar em conta Deixa na cabeça a conta Só o do bom Mais um pouco a minha mob pra outro estado Cantei pra cinco na escola O chuchu tá lotado Menor pedi uma foto dentro do mercado Cada sua derramada é um paco na conta O meu tipo e caro eu sei Lembro quantas vezes treitei Lembro quantas vezes falei Tudo conquistei com o meu flow E o que você fez Lembro que eu olhava pra mob e falava Tá isso não é pra vocês Agora olha pra mob e já tá querendo andar junto Tchau 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 Tchau